Construído em julho de 2004, o memorial preserva diversos símbolos cívicos. No local, os visitantes podem conhecer bandeiras, inclusive as do Brasil Colônia e Brasil Império. Já através desta maquete, o visitante pode localizar os 75 municípios sergipanos. Basta apenas apertar o botão que a luz acende. Forma diferente de conhecer o estado e entender a importância do memorial. De suma importância para que a população conheça os seus símbolos, para que ela passe a conhecer e dessa forma ela se sinta parte integrante dessa comunidade. O local conta com uma estrutura especial. As bandeiras são em alto relevo e a maquete possui placa em braile, próprias para cegos. Por isso, recebe um público variado de todas as idades. A gente recebe muitas escolas, a população aqui no entorno também nos visita bastante. Mas eu também convido as escolas que não tiveram ainda o prazer de vir ao memorial, que venham, que nos visitem. Nós estamos à disposição, aberto durante a semana, no período da manhã e da tarde. E só é ligar e agendar que a gente tem o prazer em receber. Nós temos monitores aqui à disposição, que vão fazer a monitoria nas visitas. A gente tem o sucesso... ... ... E aí ... O